Olá, amigos! Afinal, qual é a finalidade de um andame? Será que o andame tem somente uma finalidade? Ou tem mais? Se você quer saber isso, me acompanhe agora! Antes de mais nada, se você quer crescer na área e saber o que existe de mais inovador no mercado, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Toda semana eu lanço novos vídeos que vão ajudar no seu crescimento. Agora, vamos para a introdução. Eu já falei um pouco da história, da origem dos andames nesse vídeo que gravei lá atrás, quando eu comecei esse canal, faz uns dois anos. Se você tem interesse, se você tem curiosidade de saber como os andames surgiram no mundo, vou deixar, vou linkar o vídeo aqui para vocês. Mas agora, vamos para uma definição mais ampla. Afinal, qual é a definição de andames? Andames são estruturas temporárias, tá? Então, normalmente, eles ficam num tempo determinado, né? Um prazo determinado, num determinado local. Então, não são estruturas permanentes, que têm a finalidade de conseguir atendir locais mais elevados, normalmente acima de dois metros, tá? E os andames, normalmente, são feitos de aço ou de alumínio, tá? A gente ainda vê alguns andames de madeira, mas, graças a Deus, isso está acabando. Então, a principal função, a principal finalidade de uma andame é conseguir dar acesso a esses locais elevados, tá? Com segurança, principalmente, e produtividade. Para que a pessoa que está executando trabalhos em altura, vai conseguir executar esses trabalhos com o máximo de conforto, ergonomia e segurança, ok? Mas isso não é suficiente. Andames também tem muitas outras funções. Como, por exemplo, andames podem servir como sistema de proteção contra quedas, tá? Eu sempre falo muito aqui no meu canal que o andame pode ser um sistema de proteção coletivo contra quedas, tá? Hoje, no Brasil, algumas construtoras já estão utilizando esse conceito de envelopamento, onde o andame também tem a finalidade de proteger contra riscos de queda, tá? Então, é mais uma finalidade, é mais uma função que o andame consegue cumprir. Pessoal, tem muitas outras finalidades, funções que o andame consegue cumprir. Por exemplo, quando você vai no show, você vai assistir algum show de uma banda que você gosta, normalmente os palcos, a estrutura de show também é feita com andames, tá? Então, a gente sai um pouco dessa função aí de ter somente a função de servir para trabalho, mas sim também na área de entretenimento, tá? Então, é mais uma função que o andame tem. Outra função que eu acho importante destacar, que o andame muitas vezes serve como equipamento, como estrutura auxiliar para você acoplar alguns outros equipamentos, como, por exemplo, um elevador. Elevador de pessoas, elevador de materiais, quando a gente fala de construções, tá? Então, são elevadores também temporários, equipamentos temporários, que vão dar acesso para esses materiais e pessoas. E, normalmente, esses elevadores, podem ser guinchos também, são acoplados também nas estruturas de andames, tá? Então, sem os andames, com certeza, seria muito mais difícil de fazer essa logística, concorda? Outro exemplo são escadas coletivas, podem ser escadas, normalmente são escadas temporárias, por exemplo, para fazer algum caminho de fuga, né? Uma saída, por exemplo, de emergência, quando tem uma reforma no prédio e você não tem mais o acesso para você fazer a saída do prédio, né? Do edifício. Então, essas escadas também são instaladas para esse tipo de situação, ok? Também gostaria de citar que o andame, muitas vezes, ele serve para proteger pedestres, tá? Mas como ele protege pedestres? Imagina, você tem uma obra, você tem um trabalho que é feito lá em cima e tem um risco de queda, tá? Então, o que as empresas normalmente fazem? Eles fazem um tipo de passagem de pedestres e isso é feito com andames, tá? Então, é feito um túnel onde as pessoas conseguem transitar, que são pedestres, né? Que estão sem nenhuma IPI, sem nenhum capacete. Então, a gente tem que fazer essa proteção quando cai alguma coisa que essas pessoas são protegidas. Vou deixar algumas fotos, algumas imagens para você entender melhor. E um exemplo agora, recentemente, da pandemia foi o andame de distanciamento social. Então, o andame serviu para receber somente algumas poucas pessoas, né? De uma família, por exemplo, para conseguir assistir um show. Vou deixar aqui também nessa foto, eu gostei bastante dessa nova função que o andame também estava cumprindo. E outros exemplos também mais engraçados que eu quero deixar para vocês para mostrar realmente que não existem limites para fazer com andames, tá? Então, você pode fazer uma cama, por exemplo, eu vejo pessoas fazendo camas, não sei se de fato essas pessoas realmente dormem nessas camas, o que deve ser um pouco duro, né? Dormir em cima de uma plataforma de andame. E também, por exemplo, academias ao alívio, né? Utilizar os andames como peso, por exemplo, como bancada. Enfim, tem muitas ideias, tem muitas pessoas bastante criativas e fazendo muitas coisas diferentes com andames. Pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo. Foi um vídeo mais simples para ilustrar um pouco melhor para que não existe somente uma única finalidade, uma única função que o andame pode cumprir. Então, realmente, são estruturas bastante versáteis e são utilizadas em muitos momentos, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Então, espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like no vídeo, compartilhem também com seus amigos e colegas. Isso é bem importante para continuar produzindo vídeos aqui de qualidade toda semana. E juntos, a gente tem a missão de tornar as atividades de trabalho na altura e a área de andames cada vez mais segura e humana. Besparto!